Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um giro de notícias sobre o nosso gigante da colina, vamos atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vascão, e claro, você que tá chegando aqui pela primeira vez, eu conto com você né meu amigo, a gente tá aí buscando os 150 mil vascaínos, falta pouquinho, então se inscreva, se inscreva, faça parte aqui do nosso canal, dá essa moral, compartilha aí o vídeo com mais amigos vascaínos, naquele grupo de WhatsApp cheio de vascaínos, dá aquela moral lá compartilhando o vídeo e deixa o like também, o like é importante pro vídeo ser recomendado aqui pra mais torcedores do Vasco, beleza? Nesse girão de notícias a gente vai falar sobre a notícia de hoje à tarde né, que mais chamou atenção, que será a estátua de Roberto Dinamite, Roberto Dinamite terá uma estátua em São Januário, vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso, vamos falar também sobre Lucão, que ganhou a posição do Vanderlei na última partida, e claro né, Riquelme meu amigo, tá jogando muita bola, e tá virando aí o novo xodó do torcedor vascaíno, Fernando Diniz elogiou bastante o Riquelme, tudo isso depois da vinheta que rodou agora. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho e vamos aqui direto para as informações, daquele jeito que você gosta, sem enrolação, e vamos começar falando aqui sobre a principal notícia do dia né, o Vasco anunciou hoje nas suas redes sociais, que Roberto Dinamite, o maior artilheiro da história do clube, o maior ídolo da história do clube também, Roberto Dinamite terá uma estátua em São Januário. O Vasco publicou ali um vídeo na Vasco TV, com o Dinamite reagindo a informação, Roberto ficou muito emocionado né, quem já teve a oportunidade de conversar pessoalmente com o Roberto, sabe que ele é um cara muito humilde, muito gente boa, que trata todo mundo muito bem, tem um coração muito bom, e se derreteu ali né, quando descobriu que teria uma estátua em São Januário. Mais do que merecido pelo baita jogador que Roberto Dinamite foi, o maior artilheiro da história dos campeonatos brasileiros, o maior artilheiro da história do Vasco também, e um cara que marcou toda uma geração né, para a gente aqui, que é mais novo, a gente não viu o Roberto Dinamite, às vezes a gente tem só aquela imagem do Roberto Dinamite presidente, que fez uma gestão bastante conturbada, mas separando as coisas, o Roberto Dinamite jogador, foi o maior de todos os tempos, vestindo a camisa do Vasco, e será homenageado com uma estátua em São Januário. Essa estátua será feita ali, com o apoio dos torcedores, o Vasco lançou ali um financiamento virtual, gerou algumas críticas também na internet, de torcedores falando, pô a gente já doou para CT, a gente já paga sócio torcedor, será que não teria como arrumar uma empresa, uma parceira para fazer essa estátua? Teve algumas críticas em cima dessa iniciativa, algumas pessoas argumentando, e com razão também, de que era mais viável tirar isso do colo do torcedor, e arrumar uma empresa parceira para bancar, esse R$190 mil, que é o preço da estátua, mas a campanha está indo muito bem, o torcedor do Vasco abraça, não tem jeito, ainda mais quando se trata de Roberto Dinamite, um dos maiores ídolos da história do Vasco, que merece muito essa homenagem, essa estátua em São Januário, então a torcida abraçou, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, mais de 25% da meta já tinha sido atingida ali, em menos de duas horas, muito provavelmente, já deve ter até aumentado, para você ter uma ideia, nesse momento que eu estou gravando, foram arrecadados R$56 mil, mas eu vou colocar um print de atualização, para saber quanto está agora, no momento que eu estou editando o vídeo, que com certeza, já é um valor ainda maior, então, se bobear, hoje ainda, o Vasco consegue arrecadar, esses R$190 mil, e o valor ali, da estátua do Roberto Dinamite, será totalmente quitado, e em breve, ela será inaugurada, em São Januário, comenta para mim, o que você achou dessa homenagem, uma estátua para o Roberto Dinamite, em São Januário, no gramado de São Januário, em São Januário, que já tem uma estátua do Romário, agora terá também, uma estátua de Roberto Dinamite, mas alguém merece estátua em São Januário, comenta, deixa sua opinião aqui nos comentários, bom, e antes da gente começar a falar aqui, de Riquelme e Lucão, quero te convidar, para ir no comentário fixado, aqui desse vídeo, que tem o link da 1xbet, 1xbet parceira, do canal Machão da Gama, e todo mês, em parceria com o 1xbet, a gente sorteia, três camisas oficiais do Vascão, para você participar, é muito fácil, basta você ir, no link que está no comentário fixado, fazer um pequeno depósito, de qualquer valor, tirar um print desse depósito, e mandar para o e-mail, que também está no comentário fixado, está tudo explicadinho lá, mandando print do depósito, pode mandar quantos prints quiser, quanto mais depósito você fizer, mais chance você tem de ganhar, você mandando ali, os seus prints, você concorre no final desse mês, a três camisas oficiais do Vascão, e inclusive, no último mês, Jô Edson, e o meu amigo Lucas Pires, ganharam, confira. Fala Juninho, e galera do canal Machão da Gama, passando aqui para agradecer, essa parceria entre o canal, e a 1xbet, que me proporcionou, a participar, e ganhar esse presente maravilhoso, não fique você de fora, venha fazer parte também, dessa promoção, e o Vascão é para quem acredita, tamo junto. Fala galera, passando aqui para agradecer, o canal Machão da Gama, e a 1xbet aqui, por esse manto aqui do Vascão. E é isso, estou aguardando então, o seu comprovante, para você participar, no e-mail, que está ali, no comentário fixado. E bom, vamos falar agora, de Lucão, Lucão ganhou a vaga, do Vanderlei, na última partida, pegou muita gente até, de surpresa, né? Assim, eu estava no estádio, quando saiu a escalação, com o Lucão, falei, caramba, o que aconteceu? Será que o Vanderlei sentiu alguma coisa? O Vanderlei vinha realmente mal, né? Mas eu não esperava, por conta da experiência e coisa e tal, que o Diniz iria barrar o Vanderlei, e colocar o Lucão. Mas, ao que parece, o Lucão será titular, na próxima partida. Foi isso, que o Fernando Diniz, disse na coletiva. Primeiro, ele explicou, por que, escalou o Lucão, disse que o Lucão, estava indo muito bem nos treinos, e disse que a tendência, é que o Lucão, continue na equipe titular. O que me levou, a tomar a decisão, de começar com ele, é a segurança, que ele foi me passando nos treinos, o histórico do Lucão também, um jogador que pegou, praticamente, todas as categorias de base, ele foi para a seleção, foi campeão olímpico, então, um jogador jovem, com esse currículo, e com aquilo que ele estava demonstrando nos treinos, e é um jogador, também, que já tinha 15 jogos, nesse ano, aqui, como titular, do Vasco, me deu segurança, para poder colocá-lo. A gente tinha um ótimo goleiro jogando, que era o Vanderlei, mas, eu achei que era um momento, por aquilo que estava acontecendo nos treinos, que era um momento, de dar uma oportunidade para o Lucão. Só o Lucão, é uma tendência, de ficar, mas, não tem nada definido, a gente tem dois ótimos, dois não, quatro ótimos goleiros. E outro jogador, que também está em alta, com o torcedor do Vasco, é o Riquelme, o Riquelme jogou muito, teve o seu nome gritado, várias vezes, no sábado, em São Januário, e foi muito elogiado, também, pelo Fernando Diniz. Diniz, na coletiva, também, não poupou elogios, ao Riquelme, disse que, é um garoto, tão humilde, um garoto que, tudo o que ele faz, parece ser tão fácil, que se bobear, ele não tem nem noção, do quanto ele é bom de bola. Um jogador, assim, estranhamente talentoso, e que, eu acho que ele nem sabe ainda, o quanto que ele é bom, o Riquelme, um cara humilde para caramba, o potencial que ele tem, ele faz coisas, muito difíceis, para que parecerem ser fáceis, na verdade, é isso que acontece, então, ele, ele nem sabe, eu acho direito, como é que ele faz, ele não sabe, o quanto que ele é bom, é um jogador que ele vai amadurecer, com essa sequência de jogos, já está amadurecendo, e a tendência do Riquelme, é de evolução, para mim, ele tem um futuro brilhante pela frente. E o Riquelme está com moral, está com moral com o Diniz, está com moral também, com o torcedor do Vasco, e o Fernando Diniz falou sobre isso, sobre a relação, que o Riquelme tem com o torcedor, teve o nome gritado em São Januário, várias vezes, foi o jogador, com certeza, o jogador mais aplaudido, pela torcedora do Vasco, mais até do que o Germancane, e o Nenê, que são hoje, as duas principais peças da equipe, os dois que fizeram os gols, da vitória do Vasco, sobre o Curitiba, com certeza, o Riquelme foi o mais reverenciado, e o Diniz falou sobre isso, falou sobre a relação, do Riquelme com o torcedor, como isso pode ajudar, e mais uma vez, exaltou a humildade do jogador. O Riquelme, essa sintonia, quando o jogador tem esse tipo de sintonia, com a torcida, e a torcida do Vasco, tem esse desejo, esse apelo, quando aparece um jogador, e o Riquelme, eu acredito que esse negócio vai andar muito bem, a torcida com ele. Ele é muito humilde, é um jogador igual disse, ele nem sabe o quanto que ele é bom, o Riquelme. Então, a gente que às vezes fica insistindo, para ele ir lá e fazer, faz, e se errar não tem problema, a gente vai correr. Então, na média, ele tem sido um dos nossos melhores atacantes, embora ele seja lateral. Ele não faz jogadas assim, que desconcerta o adversário, que ninguém espera, que é aquele negócio que tem de magia do futebol, que não é uma coisa ensinável. Da minha parte, é uma coisa só que eu estou estimulando ele a fazer, cada vez mais, e saber a hora de fazer, que ele vai aprendendo, mas ele tem que ir se testando. Não é toda hora que ele vai acertar, não é toda hora que é para fazer. Mas, conforme ele vai jogando, ele vai sabendo discernir o momento de fazer, o momento de não fazer. Mas é um menino muito especial, e eu acho que ele está criando uma sintonia com a torcida muito grande. Eu também acho que eu sei o jogador que você está falando, mas eu acho que também não tem muito problema. Do Riquelma, ele vai escrever a história dele aqui no Vasco. Eu tenho muita confiança do que eu estou dizendo, embora o tempo seja muito curto, e não quero também colocar peso nenhum, porque ele não é um menino, de maneira nenhuma, empolgado. Ao contrário, ele é extremamente humilde. E é isso, o moleque está jogando muita bola, está jogando muita bola, tomara que o Vasco consiga segurar o Riquelma por muito tempo, que ele fique ajudando o Vasco por mais algumas temporadas, e que ele consiga manter esse nível de atuação até o final dessa temporada. Depois descansa um pouquinho para voltar melhor ano que vem, mas manter esse nível de atuação para ajudar o Vasco a voltar para a primeira divisão. Eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva aqui no canal, Saudações Vascaínas, até a próxima, fui!